Música Uma sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa no município de Ouro, no Meio Oeste do Estado, homenageou a cidade pelos 60 anos de emancipação político-administrativa, completados em 7 de abril. A cerimônia foi proposta pelo deputado Marcos Vieira. São 60 anos de emancipação político-administrativa. São 60 anos de importantes e relevantes serviços prestados a toda a cidade, a toda uma comunidade. Ouro realmente é uma cidade muito importante de todo o Vale do Rio do Peixe. Com cerca de 7 mil habitantes, Ouro está entre os principais municípios da região do Vale do Rio do Peixe e tem a economia baseada na agricultura, que corresponde a cerca de 40% do fluxo financeiro. O prefeito da cidade destacou a importância do reconhecimento às personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de ouro. É um reconhecimento muito importante para o nosso município, homenagear os ex-prefeitos, vereadores, presidentes de câmara, vice-prefeitos que construíram essa história. Como você falou, de desenvolvimento, de crescimento, nosso agente é um agente guerreiro, batalhador. Prefeitos, vice-prefeitos e presidentes da Câmara Municipal de Ouro foram alguns dos homenageados. Entre eles, o primeiro prefeito da cidade, no ano de 1963. Eu acho isso muito importante para todos que são homenageados, para a comunidade. Isso é um sentido de amizade, de união e de respeito a todos aqueles que exerceram qualquer atividade pública em benefício da comunidade. O deputado Edilson Massoco reconheceu a importância da homenagem para a valorização dos representantes do Executivo Municipal pelo relevante trabalho que desenvolvem para atender as demandas da população. Isso é uma missão, é um trabalho árduo, é uma missão de sacrifício e tem que ter os corajosos que fazem isso. Sempre digo isso, né? Muitas pessoas dizem, não, ser prefeito é privilégio. Ser prefeito é trabalho e muito. Por isso está a importância de valorizar sempre os ex-prefeitos, vice-prefeitos, enfim, ex-presidentes da Câmara, vereadores como um todo.